Boa tarde, gurizada da pesca sua! Aqui é o Rodrigo Teixeira e faz tempo que eu não faço vídeo pra vocês Tô fazendo esses shorts aqui, mas vai ser mais longo que shorts, vai acabar sendo um vídeo normalzinho aí no canal Tô na praia de Santa Helena, bairro de Torres, tá, gurizada? Tô fazendo um trabalho fotográfico aqui pra uma empresa, num outro ramo que eu também trabalho, né? Que é a área da fotografia e agora é o horário do meio-dia, o horário do almoço, eu já almocei e tal Vim dar uma olhada na praia e já me apeteceu, né? Aí o que eu vou fazer? Quando eu terminar meu trabalho hoje, no final da tarde, eu estiver indo embora Eu vou dar uma passada aqui, eu trouxe minha tarrafa no carro e vou tentar dar uma tarrafiada aqui nessas águas aqui da praia de Torres Vamos ver o que vai acontecer, se aparecer peixe, eu mostro pra vocês, tá, gurizada? Fiquem ligados aí no canal, eu vou aproveitar todas essas saídas que eu tô fazendo agora na minha outra profissão que eu tenho, né? Que é de fotógrafo, e eu puder fazer uns takesinho de vídeos pescando, eu vou mostrando pra vocês, tá? Grande abraço, fiquem com Deus aí, curtam o canal, compartilhem com os amigos os vídeos E é isso aí, gurizada, falou!